Salve galera, bom dia! Estamos aqui em mais um dia. Ó, carro antigo aí ó. Hoje a gente veio aqui no Auto Museu. Um salão de carros antigos aqui que tem... Ó, já tem um carrinho legal ali ó. Nós estamos com as crianças aqui. Vamos passear aqui conhecer aqui o estacionamento. Muito bonito aqui o lugar, né? A gente está no inverno. As árvores com essas cores aí ó. Bem legal. Ó um carrinho antigo ali ó. Diferente, não sei nem que carro que é esse aqui. Nunca vi. Parece frente de jipe, mas o resto eu não faço ideia. Ó um fusquinho aí ó. Saudoso fusca. Tem em tudo que é lugar, né? Aqui é o estacionamento ó. Prius. Ó o Hachiroco aí ó, que a galera conhece. GR86, Toyota. Honda Accord igual o nosso, mas esse tem esse aplique na tampa. E aí, Júlia? Vamos passear? Fala oi aqui. Aqui ó, olha aqui. Olha aqui. Aqui ó, olha pra câmera. Olha aqui pra mim. Oi. Fala, tudo bem? Tudo bem. Vamos passear? Sim. Então vamos. Vamos conhecer aqui esse museu. Ó uma macerate ali ó. E entrando lá, eu mostro mais pra vocês aí. Fiquem de olho aí. Olha os senhorzinhos aí. Aqui tem uns carrinhos pra criançada andar. Olha lá ó. Aquele senhor ali vai guiar a gente. Aí ó, estamos aqui ó. Boa, pausa pra foto. Hello. Morning. As revistas aí ó. Car and Driver. Road and Track. Classic Car. São revistas famosas aqui. Coleção de carrinhos aí ó. Olha o tamanho desse carrinho. Miniatura. Ó, apaga. Vai apagar, né? Se não for uma, apaga tudo. Tá dentro da carteira. Olha que legal. Tem a venda aqui ó. Bastante kit de montar, né? Moralha. O gorro. Roupas. A gorro da Ford, ó. Olha o boné da Ford Performance. Aqui ó. Olha. Olha o gorro. Olha o gorro. 23 dólares. Um boné. Olha lá ó. Olha que bonita a blusa. Tem vestimentos ó. 21 dólares. Ford Motor Company. Corvette. Você tá comendo aí? Você tá gostando do salão? É legal? Eu vou pegar pra mim Dá um pra mim? Só um? Nossa, tia Não? Vamos passear primeiro, depois a gente vê pra comprar Óculos clássicos Levar uns imãs, né? Telefone antigo Vamos lá ver os carros Tem umas miniaturas aqui bem legais também Ó aqui os carros do salão Ford Thunderbird Conversível Sessenta e três Aqui atrás tem mais Um corvete Corvete conversível Tem uma manequinha aqui Ó que legal Corvete antigão Aqui os primeiros carros Fala do automóvel, né? Então tudo começou no cavalo Aqui ele tá explicando como que é a força A medida Horsepower Cavalo Aí tinham esses carros Ó Mil oitocentos e oitenta e seis Bens Ainda não era Mercedes, né? Ó que curioso E já era um motor Deve ser a combustão Não sei se é a vapor Acho que é a combustão, né? Tem tipo uma vela de ignição ali Ó o tamanho do elo da corrente Que engraçado Ó o virabrequinha ali, ó Aqui é o virabrequinha Aqui é o pistão Ó, esse aqui é um locomobil Steam model Esse aqui é a vapor Ó o tipo de suspensão, ó Tipo fecho de molas Mas com uma mola no meio Que legal E tem essa bicicleta aí, ó Ford Model C Runabout Um preço original Oitocentos e cinquenta Oito cavalos de potência Olha que interesse Aqui, ó Todos os tipos de De vela de ignição Olha que legal Isso aqui Velas Bosch Itachi Tem umas velas aqui Que eu nunca tinha visto Ó Olha, essa aqui, ó Como é antiga Essa aqui é de vidro Essa vela aqui, ó Ela tem alguma coisa No meio dela Ó, duas mil e seiscentas Marcas de automóveis Vendidas nos Estados Unidos Nos anos oitenta Os Ford Aqui eles mostram Rodas, pneu antigo Roda mais moderna Aqui tem uma explicação Do diferencial Como é que funciona Olha os motores aí A combustão interna Se você gira aqui Você vê o motor funcionando Ó, ciclo de combustão Olha lá Abriu a válvula Admitiu Comprimiu Esse aqui não tá funcionando O pistão Só as válvulas Ó, gira esse aqui, Júlia Aqui, ó Interessante Aqui tem mais O que é isso aqui? Aqui Kitchen Sink Engine Primeiro motor de combustão Interna do Henry Ford Que legal Olha esse carrinho Que interessante Tração aqui no eixo Acho que é um diferencialzinho Aqui Ele tem dois cilindros Aqui, ó Com as válvulas Ó, Ford Ford quadriciclo Tinha 4 HP de potência Brakes Não, não tinha freio Carrinho sem freio Ó, que interessante Deixa eu colocar na câmera aberta Aqui, pra vocês verem Não, aperte a buzina Olha que legal esse carro É um Ford, ó Qual que é a placa dele Ó, os faróis na época Eram tipo lamparina, né A querosene Dava partida na manivela É um diferencial Ford T 1908 Ah, tem esse aqui também, ó Esse aqui é um Ford Model K Roadster 1907 Ó, motor seis cilindros, ó Seis cilindros em linha Olha o tamanho da roda, cara A roda bate É mais alto que a minha cintura A roda com pneu aqui Nossa, olha a altura Que eram esses carros antigos, cara Brincando Aqui tem uns dois metros e meio De altura Mais alto que eu, ó A minha cabeça É nessa reta aqui, ó Ainda vai até lá em cima Que bacana, hein Olha que legal Era um carro mais de luxo Da época Aqui todas as manivelas aí De condução do carro, né Olha, acho que deve ser Acelerador e freio, né No pé Não tenho certeza, né Bom, 1906 Model K Touring Tinha 40 cavalos de potência Motor seis cilindros em linha 405 polegadas cúbicas Bastante, hein 405 E esse aqui do lado aqui, ó Esse aqui é um Stutz Model M Sedan Esse já tinha 115 HP Com 322 Polegadas cúbicas Custava quatro mil dólares Quatro marchas Manual Olha que da hora Esse carro aqui é bonito, hein Aqui tem mais Ford Aqui atrás ainda Ó, 115 HP Vamos dar uma olhada aqui, ó Olha o painel dele Que legal Olha lá, ó Olha que diferente Não, não entra aí não Não pode Olha que espaçoso aqui atrás Ele tá meio escuro aqui Não, Júlia Não pode entrar aí não Volta Os crianças entrando aqui Olha o tamanho da roda Aqui mostra o motorzão dele Olha que legal E olha que interessante Ele tinha duas bobinas Cara, olha o tanto de cabo de vela Que tem nesse distribuidor Três, quatro Ele é um, dois Três, quatro Que estranho Dá a impressão de que ele tem duas velas por cilindro, eu acho Olha o tamanho do farol desse carro, cara Ué, é absurdo de grande isso aqui Olha o Stutz Ó E era lâmpada, digamos que normal de bulbo, ó Farolzinho Bitela, hein Tinha o farol lá atrás Mais quatro aqui na frente Seis faróis ao todo Olha esse daqui agora, ó Aqui era pra você pôr o pé, ó Você pisava aqui Pra você subir aqui, ó É o que a gente chama de banco da sogra Esse aqui tá aberto aqui pro pessoal ver, ó Olha que legal, ó Esse aqui era pra duas pessoas A fechadura ali Parece fechadura de casa, né Antigo Ó É Aí é o banco da sogra Aqui tem mais esses Ford's aí, ó Bom, aqui são Ford's Os anos 1900 1908 Ó, esse aqui o farol já era grandão também, hein Farol do tipo lamparina também, né Acendi Acho que com querosene, alguma coisa do tipo Tem farol lá atrás também Esse aqui já era mais luxuoso Olha os dois carros aqui, ó Olha os dois carros aqui, ó Pierce Arrow Model 48 48 HP Já de potência Esse aqui é um Pureless Model 27 40 HP 4 cilindros Esse, ó Já era motor 4 cilindros Esse aqui Esse aqui era 6 ainda Tem mais carros lá pra gente ver, hein Ó, esse aqui também, hein Super luxuoso O tamanho do farol 1933 Lincoln KB255 Sedan Cara, é incrível de ver como nessa época Tudo era muito grande, né O comprimento do carro aqui é absurdo de grande, ó Vou colocar na lente mais aberta Pra vocês verem Ó, mais um antiguinho aqui, ó Esse aqui era de levar carga Né, você ia sentado aqui na frente Com o passageiro aí, ó Olha lá, ó Ford Model T C-Cab C-Cab, né Ele chama C-Cab Porque a cabine dele tem esse formato de C aqui, ó Onde a pessoa sentava E você carregava as suas cargas aí atrás, ó Ó, e ó que legal a placa, ó Carruagem sem cavalo Horse Less Carriage Ó, 1911, hein Roda de madeira Como que era, né Naquela época Muito interessante Aqui a gente já entra Em outra parte Já tem um urso ali, ó 1912 Mets Model 22 Roadster E esse tinha 22 HP's 175 cilindradas cúbicas, né E 4 cilindros Custava aproximadamente O que é 19 mil dólares hoje em dia Carrinho pequeno aí Pra duas pessoas Mais mala ali atrás Olha que legal Olha que da hora Aperta aí de novo Esse aqui é o semáforo da época Ah, que interessante Tem que ser forte, vai, Thaís Força Bem forte, Júlia Bem forte Vem, Thaís, hein Vem ver se consegue Esse aqui, ó Bem forte Sobra Eu acho que é o outro, não é? Era o outro Ah, era o outro Vai apertar esse Ah lá, que legal Já tá aí Agora vamos ver Aqui é um carrinho antigo Pra tirar foto, ó Ford T 1913 20 HP's Ó, aqui tem mais carros Aqui, ó Cara, que interessante Ver isso, né História do carro Ó, Dodge Brothers Olha onde veio os Dodge aí, ó Os irmãos Dodge aí, ó Fizeram esse carro Olha o símbolo dele aqui, ó Detroit Estados Unidos Detroit era potência, né Em fabricação de veículos na época Ó, aqui a gente tem o Chevrolet 1920 Esse daqui E aqui um Chrysler Chrysler 6 sedan 68 HP's de potência Esse aqui 37 Que interessante, hein Ó, um Um carro de feira Que legal Ele era tipo uma É tipo um Mostruário ali de feira, né Pra fazer vendas Trabalhando Era um carro comercial Já da época Vamos ver que carro que era aqui, ó 1917 Ford Model T Forma Truck 20 cavalos de potência 20 HP's, né O motorzinho dele aqui, ó É interessante o jeito que era A mecânica também, né Ó, aqui tem mais, ó Aqui só tem o chassis, ó Mostrando como que era um carro, ó Ó, o motorzão, ó E legal que nessa época Não tinha cabo de vela, ó Isso aqui era o cabo, ó Era esse Essa chapinha aqui de metal Acho que de latão, né Pra dar mais condução A vela de ignição Como que era Vela Motorcraft, ó Essas velas Acho até hoje novas, né Eu acho que foi daqui Que surgiu esse pininho Que a gente tem, ó Na vela, tá vendo Você tira a rosca aqui, ó Foi por causa dessa necessidade Porque nessa época Usava chapinha E aqui dentro Fica o rotor do distribuidor Passando a centelha Pras velas, ó Tudo bem exposto Aqui é a ventoinha Se eu não me engano Aqui é o comando em cima, né Aí a ventoinha Era tocada aqui Pelo eixo do comando Olha o gerador de energia Nem existia alternador Na época, né Que era um gerador Motor de partida Motor de partida Pelo menos você Dá a partida manualmente Direto no motor de partida Olha que legal Acelerador Trottle Você acelerava aqui, ó O cara pisava, né Ele tinha o pedal Você apertava direto Isso aqui, ó Ali são os suportes do motor Aqui é a embreagem Olha o local da bateria Bateria antiga, hein Que legal Ela era três células Interligada Que interessante Olha que legal Aqui, ó Você regulava o ponto de ignição Aqui na coluna Então aqui você Você regulava o timing, né O ponto do carro E aqui era o segundo Acelerador do carro Como se fosse um piloto automático Você acelerava aqui Deixava acelerado e ia embora Agora esse aqui do meio Eu não tenho certeza Do que que é, não Tinha buzina Olha o escapamento Morria no meio do carro, né Olha o diferencial Como era Ela é bem diferente mesmo, né Bem Mais simples Do que é hoje Deixa eu dar a volta aqui, ó Olha o carburador Aqui, ó Carburadorzinho da época Ó Tinha aqui a A borboletinha Aqui a cuba Carburador Zenit Uma marca muito famosa Da época aí Aqui devia ser Não sei se é afogador O que que é isso aqui Deve ser pra bombear combustível Mais carros aqui, ó Chevrolet Ford Olha o Cadillac Vazando óleo ali, ó Esses carros aqui Alguns tem placa Tá vendo, ó Não sei se eles andam Eu creio que eles andam, né Alguns funcionam Outros dá pra ver Que não funciona Olha que legal Veículo histórico Na placa Cadillac 1909 Military Lincoln Olha que legal O carro militar Da época Hupmobile Esse aqui eu nunca tinha visto Não, não conheço não Que interessante Olha o Ford Model T Aqui, ó O chassis dele Tinha 20 cavalos De potência Olha o freio tambor Da época Aqui onde é a bateria dele Bem embaixo Do assento Olha o volante Olha o volante O volante tinha as mesmas funções Aqui é o tempo da ignição Sparking time Acelerador também, ó Esse aqui de trás Então você acelerava e mudava o tempo Da ignição Aqui, ó É freio de mão, né Emergency brake Que era o freio de mão do carro Puxava direto lá, ó E aqui a gente tem Ah, que legal Ele tinha um pedal Pra dar ré Pedal de reverso Aqui, ó Aqui, ó Gear shifting, né Deve ser a embreagem E o último Lá não é acelerador É freio Trabalha na transmissão Aquele freio É um freio na transmissão Não é um freio na roda Bem que diferente Ó, aqui o O que mostra a carga da bateria Ó, com amperímetro Acho que aqui deve ser Tipo uma chave Não sei se é chave geral Que é isso aqui E o motorzinho aí Parecido também Um pouquinho Mais moderno, né A ventoinha Ó, aqui uma garagem De época Caminhãozinho de carga Levando barril Vamos dar uma passada aqui Nossa, tem muito carro aqui Muito carro Aqui nós vamos começar Os carros modernos Assim, mais modernos, né Acho que década de 20 Pra cima, 30 E aqui a gente finaliza Com esses carros aqui, ó Ó, 27, 30 O ano deles Ó que legal, ó Carro de De levar Militares aqui, ó US Mail E a gente fecha esse vídeo Beleza, galera Vou encerrar aqui Pra não ficar muito Comprido o vídeo E a gente continua No próximo aí Deixa aquele like Que você tá curtindo Comenta aí embaixo E vamos que vamos, hein Valeu Falou Tchau, tchau Tchau Tchau